A construída nova capital do país, foi incluído no projeto a necessidade da construção de um lago artificial. Sua construção foi iniciada em 1959, a partir do represamento das águas do rio Paranoá e de seus afluentes. Assim, ao mesmo tempo em que se construía Brasília, era formado o lago Paranoá, que, além do aspecto paisagístico, seria uma área de lazer e um recurso para amenizar o clima da região. Com uma área de 40 quilômetros quadrados e uma profundidade de 40 metros, desde a época de seu enchimento, o lago sofre um processo de degradação das características de suas águas. Preocupados com esta questão, alunos e professores do Centro Educacional Setor Leste estão desenvolvendo o projeto Margem, onde as condições ambientais do lago Paranoá são analisadas e discutidas. As aulas do projeto começam com uma caminhada até as margens do lago, onde os alunos recebem explicações e podem verificar que os lixos jogados na água e os esgotos clandestinos são os principais responsáveis pela poluição existente em alguns locais. A principal preocupação do projeto é, sem dúvida, uma preocupação ambiental e educativa. Nós chamamos o projeto de aula sem teto. Nós estamos querendo tirar o nosso aluno de sala de aula, daquela aula tradicional, e trazê-lo ao próprio ambiente de pesquisa, ao ecossistema. Então, um principal objetivo do projeto é porque nós somos amantes do lago, é a preservação do lago do Paranoá. E para realizar esse estudo, os pesquisadores navegaram pelo lago, a fim de colher amostras da água em diferentes pontos, para verificar, através de análises que serão realizadas em laboratório, a quantidade de micro-organismos existentes. Esse evento com crianças, criando já essa consciência, despertando a consciência da necessidade de preservação, com certeza, a médio prazo, nós vamos ter mais gente preocupada e uma formação educacional voltada para essa preservação, que eu acho que é o fundamental. Bem, o projeto Marge visa não somente as pessoas terem uma consciência melhor quanto a questões ambientais do lago, mas atentar a sociedade toda também para que o fato de nós estarmos degradando o meio ambiente é uma questão social que envolve a todos e que nós precisamos, sem dúvida, estarmos atentos quanto a isso e não permissivos como tem ocorrido hoje em dia. Obrigado. 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 Obrigado.